Nós sabemos que da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da região vai ser suscitada essa inconstitucionalidade, vai ser pedida a fiscalização dessa constitucionalidade. Portanto, é um processo que dá bem nota daquilo que, da nossa parte, nós entendemos que nesses aspectos são aspectos que têm a ver com a sobretaxa, que têm a ver com esta questão dos encargos com o tratamento de doentes dos Açores no continente e de outras matérias, que naturalmente na análise que foi feita e que está a ser concluída sobre essa matéria, poderão levar a um pedido de pronúncia do Tribunal Constitucional sobre essas normas do Orçamento de Estado e que são normas que nós entendemos que não estão conformes àquilo que é relevante e que é adequado no tratamento e na relação entre o Estado e a região. Não será um ano fácil, que apresenta desafios complexos e também para passarmos em revista alguns dos problemas, melhor dizendo, dos desafios que se põem à região autónoma dos Açores.